11 horas e 12 minutos, vai já virar o relógio e olha agora dia de sexta-feira também tem receita. Olha quem tá aqui comigo, o chefe Clayson. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como a gente chama um chefe de cozinha? A gente chama de chefe Clayson como se fizesse parte do nome ou posso chamar de Clayson? Pode chamar de Clayson. Clayson? Mas se eu quiser chamar só de chefe eu também posso? Também pode, o chefe é uma função dentro da cozinha que controla os auxiliares e dirige todo o cardápio. O Clayson é lá do Aruma Café que fica aqui no Bolevar, então hoje nosso agora premiado é o seguinte, temos agora premiado na sexta-feira dois vale-almoços, é isso? Diretor me corrija aí. Dois vale-almoços lá pro Aruma Café que fica no Bolevar, Álvaro Maia. Bem de esquina, lugar lindo que eu e você tivemos vontade de conhecer, mas no dia que a gente foi, dia de sábado fecha uma hora, não é isso Clayson? Fecha uma hora. Dia de sábado fecha uma hora e funciona o dia inteiro, todos os dias. Hoje o Clayson vai fazer pra gente um aroma de berinjela, uma lasanha de berinjela. Ai que delícia! Pinte natural, com molho de tomate natural, molho de tomate caseiro, daqui a pouquinho fica ligado, viu? Que já tá tudo preparado aqui pra ele fazer a montagem desse prato, é daqui a pouco né Clayson? Daqui a pouquinho. Então fica ligado, são 11 horas e 14 minutos, quem vem agora aqui na tela do nosso programa agora, do nosso programa da comunidade, é o Emerson Santos e o quadro Minuto Oferta. Muito bom dia pra você telespectador do Minuto Oferta e do programa da comunidade, o programa agora sabe onde eu estou? Eu estou aqui, olha só, a lista mais completa e barata da cidade, show de material escolar, tropical, multiloja. Tá todo mundo aqui ó, comprando, aproveitando, economizando mais de 10 mil itens em material escolar Nessa loja aqui da Saldanha Marinho, no centro de Manaus, onde você encontra de tudo, viu? De tudo pra sua casa em um só lugar. Tá todo mundo aqui, os clientes aqui, os clientes queridos dessa loja, comprando, aproveitando e economizando. Muita promoção hein, mana? Bastante. Qual é o teu nome? Darlene. Darlene, mora em qual bairro, mano? Lírio do Vale 2. Aqui é o menor preço? Sim, com certeza. Então olha pra lá ó, tá todo mundo te olhando, manda beijo. Beijo. É isso aí, eu tô aqui com o Elson. Elson, além é claro do material escolar, que é campeão, que não tem pra onde correr, não tem sorteio não, viu? E esqueça tudo que você já ouviu e venha pra melhor loja de Manaus, tropical, multiloja. Também nós temos utilidade de cozinha, não é isso meu amigo? Sim, é só aqui que você vai encontrar a maior variedade de utilidades pra sua cozinha. Nós temos xícaras a partir de R$ 7,90, hein? Copos também com a maior variedade e o melhor preço de Manaus. Pra você que gosta de tomar uma cervejinha, chegando o carnaval aí, nós temos copos, choppinho a partir de R$ 2,20, né? E também temos aqui a nossa linha de organizadores para o seu armário, para o seu banheiro. Nós temos aqui organizador de sapato por apenas R$ 7,90 e a tropical multiloja com o melhor preço de Manaus. Maravilha! E as formas de pagamento? A gente parcelamos até seis vezes sem juros. Quanto? Seis vezes sem juros. Tá vendo aí, telespectador? Você tá vendo aí, né? Você tá vendo que só tem facilidade, tem comodidade, tem bom preço. E olha, tudo de primeira, sabe aonde? Tropical Multiloja na Saldanha Amaril, no centro de Manaus. É a sua loja, meu amigo e minha amiga. Olhe bem no dedo dos meus olhos. É a sua loja onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Seguinte! Márcia! Daqui a pouco eu volto diretamente aqui dessa loja. Eu amo essa loja, viu? Dá vontade de comprar, aproveitar e economizar. Daqui a pouquinho eu volto diretamente aqui da Tropical Multiloja. Olha os corredores, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções na sua televisão e no programa da comunidade. Volto contigo, Márcia Lasmar. Obrigada, Emerson Santos. Muito obrigada. 11 horas e 17 minutos. Você que tá ligado com a gente, já viu aqui o símbolo do Ao Vivo. Coloca aqui o Ao Vivo aqui de novo. Coloca aqui em cima o símbolo do Ao Vivo. Que é pra... Olha aqui, ó. Olha pra cá, pra cá, pra cá. Olha aí como tá bonita a nossa logomarca. Já nova, viu? Novinha em folha. Tá com cheirinho de nova essa logomarca. Cheirinho de carro novo. 11 e 17, você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente. 3307 39 51 e 3307 39 52. Tá na hora da polícia. Solta essa sirene, Ricardinho, porque a Polícia Civil falou, fez uma coletiva apresentando um jovem pela autoria, um jovem pela autoria do homicídio ocorrido em dezembro de 2018, lá no bairro São Jorge, Zona Oeste. Esse infrator que a polícia apresentou também é investigado pela morte de uma outra pessoa ocorrido na noite do dia 16 de janeiro, na primeira etapa do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Vitor, vou ouvir atrás de detalhes. Valdeci de Souza Fernandes, conhecido como Chacal, foi preso na madrugada desta quinta-feira no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. Ele é suspeito de matar um jovem em dezembro do ano passado. A vítima tinha 21 anos e estava com a namorada quando foi morto a tiros. O pai do Chacal e a mãe do Ítalo estavam em uma discussão em virtude de um pedaço de terreno lá no bairro São Jorge. Como eles tiveram um atrito, o Ítalo tomou as dores da mãe e o Chacal tomou as dores do pai. Em função disso, eles brigaram. O Chacal foi atrás do Ítalo, encontrou ele numa motocicleta e acabou desferindo vários tiros nele que levou ele ao óbito. Chacal também era investigado pela participação de outro homicídio que aconteceu no último dia 16, lá no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Ele foi já indiciado pelo crime do Ítalo, está sendo investigado também por outros homicídios, foi ouvido inclusive em vários R.O.s aqui com envolvimento dele e acabamos de ter certeza que a maioria dos crimes que ele está envolvido é procedente do tráfico de droga. Com o Chacal, foi apreendida uma pistola com 15 munições. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de uso restrito. Pessoa envolvida em vários homicídios, não é uma pena isso, viu? Jovem, podia ter outra história, podia levar outro rumo da vida, mas infelizmente está agora respondendo por dois homicídios. Que nome, né? Chacal. Podia ser um nome virado para o positivo, mencionado no positivo, mas não. A pessoa que agora está aí, arrumou confusão por causa de terreno, matou duas pessoas, acusada de matar duas pessoas, vai dever e vai pagar agora para a justiça. Você que está acompanhando a nossa programação e acompanhando aqui o nosso agora, uma empresa de exportação e o Porto Superterminais foram alvos de duas operações da Receita Federal. Os dois vão responder criminalmente pelo transporte de cargas irregulares. De acordo com a alfândega, todo o material apreendido estava sem identificação de origem. Eram hidrantes de cobre de alto valor comercial, hélices de navios, placas de inauguração de obras públicas e até lápides de cemitérios. Todo o material foi apreendido durante fiscalização no Porto Superterminais. O delegado da Receita Federal, José Alves Dias, afirmou que todo o material está retido. A Polícia Civil investiga se o Porto Superterminais facilitou o transporte da carga ilegal. A Receita fez, o que a alfândega fez, foi atuar no momento oportuno, antes que a mercadoria fosse exportada. A empresa de exportação deve ser autuada pelo crime de receptação qualificada e transporte ilegal de produto perigoso. O Superterminais também pode ser responsabilizado por abrigar produto de origem criminosa. A autoridade policial foi comunicada, há uma representação para a autoridade policial. E essa apuração vai ser feita toda no âmbito da autoridade policial. A pena para este tipo de crime varia de 3 a 8 anos de reclusão e mais pagamento de multa. A situação pode ser agravada se a carga apreendida tiver bens do patrimônio público. A equipe da alfândega ainda encontrou nos Superterminais uma carga de 28 toneladas de botijões de gás, sem a identificação devida. O comércio deste tipo de produto, nessas condições, é considerado crime de contrabando. E a polícia vai investigar o envolvimento da empresa, que é a de Gregório, que é responsável também pelos Superterminais, para poder saber até onde que tem envolvimento com essa exportação ilegal até de lápides, como vocês viram aí. Você está vendo aí que a polícia está tentando identificar se houve ou não essa facilitação. A de Gregório já disse que também vai apurar isso aí com mais amiúde, com mais detalhes, para saber identificar se houve a facilitação e quem são os funcionários envolvidos nessa facilitação. Mas a gente está vendo aí mais uma vez aí essa situação de levar bens para fora irregularmente e, nesse caso, até para a China. Nós exportando para a China e de maneira irregular. Essa é a suspeita da Receita Federal. Vamos acompanhar o desenrolar dessas investigações. Vamos para a comunidade. Volta para mim aqui. Os moradores da Rua Santana, do bairro Grande Vitória, denunciaram um poste que está prestes a cair e uma cratera que se formou devido a um cano estourado e que até agora não teve solução. Quem foi acompanhar foi o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Coloca para mim no ar. Com imagens de Vinícius Modesto, o reportado de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, nós estamos aqui na Rua Santana, que agora mudou de nome, agora é Savana. Aqui é zona leste de Manaus. Agora vocês vão ver e viver comigo essa situação aqui. Mostra aqui. Vem ver aqui. Olha só. A rua era até ali. Até ali naquela árvore ali. E agora, devido à erosão, está cada dia mais comprometendo as casas. Tem uma casa do lado direito, que é a esquerda do seu vídeo. Tem uma casa do lado esquerdo, que é a direita do seu vídeo. E aqui nesta casa aqui, quem é que mora aqui nesta casa? Saelma. Saelma, né? Saelma não está em casa. Mas aqui, quem mora nesta daqui, está aqui. Como é o seu nome? Raimunda Braga. Dona Raimunda, como é que está a sua situação, dona Raimunda? A situação é preocupante, né? Porque a minha casa, como vocês podem ver, está bem próximo ao abismo. Então, eu liguei para a Defesa Civil. Aí, eles ficaram de vir hoje, mas se não viessem hoje, somente amanhã. Aí, liguei também para Manaus Energia, a situação do poste, como vocês viram. Aí, eles falaram que eu tinha que escrever uma carta, apunho, levar no escritório. Aí, aguardar que ia para análise, depois do análise, ia mandar uma equipe aqui. E essa equipe ia verificar se era responsabilidade da empresa ou responsabilidade do cliente, no caso eu. A senhora tem poste, por acaso? Não, e nem tem uma empresa também. Agora, é o seguinte, gente. Essa coisa toda de analisar, não sei o que, não precisa analisar, não. Está aqui a imagem. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Está aqui, ô Manaus Energia? Se vocês querem ver, está aqui a análise. Porque se esse poste vai, ele leva os demais postes que estão aqui e a casa dela é aqui do lado. A carta, essa coisa toda que vocês estão querendo, tem que sentir na pele o que ela está sentindo aqui. Porque aquela situação como é que está? Difícil, né? É complicado, né? Porque a qualquer momento esse poste vai cair. Não somente eu, vai ser prejudicado, né? Toda a vizinhança, porque está um perigo. Exatamente. Gente, aqui a situação é tão difícil, olha aqui. Mostra aqui. Quem faz aqui o serviço é a própria comunidade. Está aqui, ó. Ele está ajeitando aqui porque se ligar para a empresa responsável não vem. E aí vem com essa história de ter que analisar. Rapaz, nós estamos no século XXI, né? Já no ano de 2019, né? Essa coisa toda. É aqui. Sabe onde é? É aqui, ó. Na rua Savana. E vocês vinham aqui, por favor, dar uma olhada. O seu apelo. Como a gente ainda agora ligamos para Manaus Ambiental, para ver se vinha também ajeitar o cano, né? E para Manaus Energia, a situação do porte. Aqui eles pensam que a gente está brincando. Não é brincadeira. É vidas, famílias que estão em situações precárias. Você vê aí como é que está, né? Graças a Deus a gente já foi na Semif, conversamos com a dona Ana. Ela vai mandar uma equipe para cá para dar uma ajeitada, se Deus permitir. Fazer um muro de contenção, né? Exatamente. E a gente está clamando aos órgãos competentes que possam nos ajudar. que nem a Manaus Energia, né? A situação dela é complicada. Sério mesmo. Se não ajeitar, daqui a pouco vai rir mais, né? Está aqui uma... Minha vizinha me dizia, se fosse no lugar dela, eu não ia nem na casa mais. Eu ia trocar de canto, porque hora e momento a casa dela está indo. Ana Lúcia, Ana Lúcia, como é que você vê essa situação aí? Triste. Muito triste. Porque além de a casa dela estar, tem que dizer, quase desabando. Porque se continuar a cair, vai desabar a casa dela, né? E para onde que ela vai? Gente, Rua Santana, número 158, número 157. Essa outra casa aqui. Três casas estão comprometidas. Três casas podem. A gente espera que não vá. Mas ali, a casa de número 165. Olha aí, ó. Eles estão na beira do precipício, na beira do abismo. Essa água não para de escorrer aqui. E o poste está aqui, ó. O poste está para cair. As imagens de Vinícius Modesto e o reportado de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Como foi isso aí, do Vanderlei? Para o programa Agora. Lembrei do Chacri, hein? Olha, 11 horas e 27 minutos, nós não tivemos contato com a empresa Águas de Manaus. E por meio de nota, a Águas de Manaus informou que vai enviar uma equipe ao local para poder avaliar a situação e corrigir esse problema. O que me causa tristeza é um buraco causado pela empresa prestadora de serviços de água e que não resolveu até agora o problema e que está causando prejuízo danado. Isso tem que ser imediato. Isso não pode ser esperado. Não pode ser daqui a pouco a gente resolve. Olha só a água sendo desperdiçada. Olha a água. Isso é água potável. Quem é que paga esse prejuízo? A gente na nossa conta de água. A gente, quando paga o nosso consumo, é que gasta esse prejuízo. Ou esse prejuízo vai ser engolido pela empresa? Não. Ela coloca lá, porque a gente paga todo esse tratamento, a gente paga a conta de água. E olha só, isso é um desperdício. Em pleno momento em que todo mundo já... Eu já até li essa nota. Já falei essa nota aqui. Já falei a nota. Vai mandar a equipe até terça-feira para poder averiguar a Rua Santana para verificar a situação dos moradores. A concessionária informou ainda que os trabalhos serão feitos de maneira que cause menos transtorno à comunidade. A nota destacou que a importância do registro das ocorrências necessita de atuação da empresa e que existem canais de relacionamentos possíveis disponíveis por 24 horas. Já está causando transtorno. Já está causando transtorno. Não tem como você fazer uma obra no momento que já está causando transtorno, tá? O mais urgente possível, melhor para poder resolver esse problema. 11 horas e 28 minutos. Quem vem agora na tela de novo é o Emerson Santos, é? O Emerson Santos tem mais uma super dica no nosso Minuto Oferta. Márcia, você, eu sei que você é uma pessoa, assim, muito dedicada à sua casa, à sua residência, às coisas lindas que você tem na sua casa, no seu apartamento, né? E é o seguinte, eu sou uma pessoa que gosto muito da parte de decoração e eu sei que você, telespectador, telespectadora, também gosta, né? De uma casa bem arrumada, bem perfumada e com produtos maravilhosos. Eu estou na parte de cima, aqui na Saldanha Amaril, na loja Tropical Multiloja, na parte de decoração. Não é isso, Felipe? Bom dia. Bom dia, Emerson. Tudo bem? Então, aqui a gente está na linha de decoração, a gente está com a coleção nova de 2019, com vários itens que são novidades e com preço muito bom, né? A gente tem aqui a linha de espelhos que acabaram de chegar, espelhos a partir de R$ 7,90. Só R$ 7,90 para você poder botar na sua estante, né? Para você botar no seu banheiro, espelhos para todos os ambientes de casa, né? A gente tem vasos de cerâmica a partir de R$ 20, quase R$ 90. A gente tem a linha de floricultura que é muito grande, né? Tem flores artes, você pode montar seu arranjo floral a partir de R$ 9,90. A linha de relógio a partir de R$ 25,90. Então, assim, tem muita novidade chegando também, tem muita novidade já no nosso salão. Então, você que quer trocar a decoração de casa, já é um ano novo, né? Já quer uma coisa nova para a sua casa, aqui é um ótimo lugar para isso, no Tropical Multiloja da Saldanha Amaril. Além da Saldanha, a gente também atende no Via Norte e na Terreiro Aranha, com a mesma linha de decoração. Maravilha! Só peças lindas, coisas lindas para você nesse início de ano, de janeiro, né? Deixar sua casa muito mais bonita, muito mais agradável. São dicas que nós damos para você, nosso telespectador, que gosta de comprar aí, ó, pagando com preço bem em conta. As garrafas é o sucesso, viu? Garrafas de todos os tamanhos você tem aqui. As luminárias também, flores, cada flor, uma mais linda do que a outra, aqui na loja Tropical Multiloja. Essa rosa aqui, ó, é para você, essa flor é para você. Então, faz um convite, Felipe, para os nossos telespectadores. Todo mundo que está assistindo, vem conferir todas essas novidades. Bom, todas essas novidades vocês podem encontrar aqui na Tropical da Saldanha Amaril. Além dessa Tropical, também tem na Terreiro Aranha e na loja do Via Norte. Para você que é da Zona Norte e não quer sair de casa, também você encontra na loja do Shopping Manaus de Via Norte. Maravilha! Sabe onde eu estou? Na Saldanha Amaril, no centro de Manaus, na loja Tropical Multiloja. Essa porta é você aqui, ó. Receba as flores que lhe dou. Márcia, volto contigo. Sextou, é contigo! Foi aí mesmo, nessa importadora, nessa multiloja que eu me acabei no Natal, comprando decoração de Natal, decoração natalina. Foi aí mesmo, nessa daída da Saldanha Amaril, que ficava em frente ao antigo prédio onde funcionava a TV Manaus. Fica ligado. 11 horas e 31 minutos, cadê a sirene, Ricardo? Vamos lá mudar de assunto. Um assaldante foi assassinado, foi morto dentro de um ônibus, depois de um passageiro reagir ao assalto, que estava em andamento. O caso aconteceu na manhã de hoje, no bairro Nova Cidade. Quem conta é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. CPF cancelado na manhã dessa sexta-feira, aqui na capital amazonense. O caso aconteceu na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A história é a seguinte, Márcia. Um homem acordou com aquele tuito de assaltar as pessoas. Este homem, não identificado, entrou no ônibus de linha 560 e pegou uma faca anunciando um assalto. O que ele não contava é que ele iria ter azar nesta sexta-feira, pois um dos passageiros acabou tomando a faca deste homem e o matou ali mesmo, no local. Agora, Márcia, fica aquela pergunta. Quem é o vilão da história? É o criminoso que estava com a faca e anunciou um assalto dentro do coletivo? Ou foi o passageiro que acabou tirando a vida deste assaltante? Fica agora em cargo da polícia resolver essa situação. Eu volto com você ao estúdio. Sempre, Luiz Rodrigues, sempre, sempre é o criminoso. Quantas vezes nós já não vimos aqui as pessoas dentro do ônibus voltando para casa já cansada, depois de um dia inteiro de trabalho, querendo ver a família, chega um ladrão, entra, leva toda a renda do dia do ônibus, faz ameaça à vida do cobrador, do motorista, dos passageiros que estão lá? Claro que o vilão é o assaltante. Nunca disse que não era. É importante deixar isso aqui bem claro. Nunca disse que não era. E, obviamente, que se a vida que estiver em risco é a vida de uma pessoa, de um cidadão de bem, de um inocente, quem tem que morrer é quem está colocando a vida da outra pessoa em risco, de forma ilegal e ilegítima, como é o caso de assaltante dentro de ônibus. Então, a gente não pode aceitar nunca isso. Se alguém tiver que morrer, quem vai morrer não é o passageiro, quem vai morrer não é o policial militar. Infelizmente, é quem está procurando em Sarna para se coçar, no caso, o criminoso. Infelizmente, quem tem que chorar, infelizmente, mais uma vez, repito, é a mãe do criminoso, e não a mãe de uma pessoa que está voltando do trabalho e que está indo ver a família. Faça-me o favor. 11 horas e 64 minutos. Vamos para trazer mais uma informação de dentro do ônibus. Na manhã de ontem, uma dupla assaltou o ônibus da linha 002, da empresa Expresso Coroado, no Japiim. Você acompanha o momento em que o assaltante chega, foi lá na zona sul da cidade, o ônibus está vazio e vê que a dupla chega para ameaçar o cobrador e para tentar pegar o dinheiro, tanto dos passageiros quanto do cobrador. Só que não tem renda ainda, foi de manhã logo cedo. Ele chega a pegar uma arma da bolsa. Um rendeu o motorista e o outro o cobrador. Eles não conseguiram levar nada dos passageiros. Mas o que chama a atenção é que esses criminosos estavam disfarçados de trabalhadores. Eles conseguiram fugir. Estavam disfarçados de trabalhadores. Eu não estou vendo aqui, diretor, me corrija aqui, se tem horário. Tem horário no vídeo? Tem horário? Qual é o horário? Não dá para ver, está muito pequenininho, não dá para ver. Mas pelo ônibus estar ali vazio, pode ter sido ali nas primeiras horas do dia, né? Pode ter sido pela manhã. A gente reacende, olha, 7 horas da manhã, está vendo? 7 horas da manhã. O caboclo está tão louco surtado para comprar droga, porque isso aí é usuário de drogas, tá? É usuário de drogas. Está tão louco para comprar drogas que ele entra 7 horas da manhã. O ônibus acabou de fazer roda ali, fazer entregar o pessoal no trabalho. 7 horas da manhã não tem mais ninguém. É igual a história do homem que entrou na doceria, naquela doceria, e rendeu, entrou por trás, rendeu todo mundo, dizendo que era dia de pagamento, que o dinheiro do pagamento estava lá. Era 7 da manhã também. Pelo amor de Deus, qual é o administrador que, com o dinheiro na mão do dia anterior, porque é 7 da manhã, não deu tempo para ir ao banco pegar dinheiro. 7 da manhã, deu tempo de ir ao banco para pegar dinheiro? Claro que não. Então, vamos supor que ele tirou o dinheiro no dia anterior. Aí ele pegou o dinheiro do pagamento dos funcionários e disse, não vou pagar hoje. Vou ficar passeando na cidade com esse dinheiro. Vou levar esse dinheiro para minha casa, vou deixar guardado lá na minha casa, e depois eu pego esse dinheiro, levo lá para o meu empreendimento e vou pagar só no fim do dia. Vou ficar com o dinheiro aqui rodando, dando sorte para o azar. Não! Era a loucura do cara. Alguém tinha dado fita para ele, que ia acontecer o pagamento daquele dia, ele alucinado, querendo droga, é droga, querendo droga, entrou 7 horas da manhã e disse, dinheiro do pagamento está lá 7 horas da manhã. Faça-me um favor, faça-me um favor. O pessoal está louco, louco, vão trabalhar. Acordou 7 horas para roubar. Por que não foi trabalhar 7 horas da manhã? Acordou? São 7 horas da manhã, já estava dentro de um ônibus. Podia estar 7 horas da manhã dentro de um ônibus, indo para o trabalho, com o príncipe adiente, né? Podia estar fazendo isso? Não! Está lá tirando o sossego e a paz de trabalhadores, como cobradores e motoristas, que vivem num aperreio no juízo por causa de salário, toda vez tem que ficar fazendo movimento e manifesto para poder receber, e fica nessa loucura? Não! Pelo amor de Deus, aperreando o juízo dessas pessoas? Faça-me um favor, 11 horas e 37 minutos, desliga a música. Para tudo o que a gente está fazendo, porque tem telespectador na linha do programa da comunidade, e atendo agora, atendo já, vem lá do mutirão. Alô! Alô! Tudo bem? Bom dia, Márcia! Bom dia, como é que estão as coisas aí pelo lado do mutirão? Olha, na medida do possível, a gente vai levando, né? Mas não vamos dizer que está 100% que não está. Qual é o problema aí? Filha, eu gostaria só de fazer uma denúncia com... em relação à matrícula escolar esse ano. Todo ano é a mesma novela, todo ano tem denúncia da matrícula. O que está acontecendo agora aí, telespectadora? Filha, é o seguinte, eles pedem para a gente entrar no sistema a partir de zero hora. Você entra no sistema, passa a noite toda acordada, passa a noite todinha tentando, não consegue. De jeito nenhum, não consegue. Quando você consegue, é três, três e meia da manhã, quatro horas da manhã. Quando o sistema abre, já aparece, não há vaga. Quer dizer, você passou a noite toda acordada e o sistema não abriu. E quando abre, Márcia, não há mais vaga para as crianças. Isso é um absurdo. Você entende? Agora, manda entrar, manda entrar. Jogaram a criança por ter quatro filhas. Eu moro no mutirão, jogaram minha netinha de quatro anos de idade. Quatro anos é município, né? Essa é média, né? A Secretaria Municipal de Educação, né? Isso, exatamente. Olha, pega a ligação da telespectadora, vamos anotar aí direitinho e vamos movimentar isso aí. Realmente, a gente precisa coçar isso aí, produção do agora, saber o que está acontecendo no site da Secretaria Municipal de Educação e já pegar a informação da Secretaria Estadual de Educação, período de ano letivo, tem que fazer matrícula realmente, renovar as matrículas e já está mais do que na hora da gente saber como é que está funcionando isso. Pega o contato da telespectadora, vamos procurar o Secretário Municipal de Educação, que é a responsabilidade para crianças de quatro anos, cinco anos e vamos embora saber o que está acontecendo. Quero serviço na segunda-feira sobre esse assunto, hein? Atenção, produção. Quero na segunda-feira serviço sobre esse assunto. Você tem acompanhado agora? Vê que a gente está trazendo várias informações aqui para auxiliar você, para melhorar a sua vida aí com relação a serviços que são prestados de feira, tirar documento, corte de cabelo. Então fica ligado que a gente vai trazer tudo isso para você. E na segunda produção, quero um serviço sobre matrícula, para saber exatamente o que o pai tem que fazer. Porque ficar de meia-noite até de manhã cedo na internet, e quem não tem internet em casa, quem não tem computador em casa, que tem que falar lan house, tem lan house funcionando 24 horas? Quero saber também isso no serviço. Tem lan house funcionando 24 horas nesse momento de matrícula? Tem que saber isso. Anota a pauta aí, vamos embora produzir. 11 horas e 40 minutos. Hoje completam o mês do segundo maior incêndio de Manaus. O primeiro foi em Bariri, no caso foi ontem. O primeiro foi em Bariri, no São Jorge, ou seja, descobriu isso em 2012. E as famílias das casas destruídas lá no bairro de Educanos continuam nos abrigos. E tem até o dia 28 para poder alugar uma casa. E até agora, as autoridades ainda não sabem como o fogo começou. O cenário lembra uma zona de guerra. Mas aqui, há um mês, viviam aproximadamente 600 famílias. Agora, só restam ruínas do incêndio, ocorrido no dia 17 de dezembro. O fogo começou por volta de 8 da noite. O vento rapidamente espalhou as chamas. Foi o segundo maior incêndio de Manaus. Se não fosse pela ação dos bombeiros, a tragédia poderia ter sido maior. Mas passados um mês, até hoje as autoridades não sabem o que começou o fogo. Enquanto isso, centenas de famílias continuam desabrigadas. Muitas famílias ainda dependem de abrigos como esse, que funcionam onde por muitos anos foi uma delegacia. E na busca por um quarto, até as celas servem de apartamento. Dona Laís mora na cela 3. Nunca imaginou vir para um local assim. Foi o mês mais difícil da dona de casa. Isso não é muito bem agradável, né, para nós. Mas o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada, né. Porque até agora foi o momento que eles... Que nós conseguimos. Se hospedar, foi aqui. Melhor do que nada, por enquanto. É, melhor do que nada, por enquanto, né. Há um mês, o Fabrício tenta juntar as doações que ganha para recomeçar a vida. Ele tem até o dia 28 para deixar o abrigo. Esse é o prazo dado pela Prefeitura para os beneficiados com o auxílio moradia. Nós estamos levando aí, né, porque nós estamos sem casa ainda. Nós estamos procurando o nosso direito aí. De 300 reais não dá para alugar uma casa, né. Nós estamos atrás de aluguel para ver se cumprimenta com mais algum dinheiro aí para poder alugar uma casa. Para o Gil, que cuida de um dos abrigos, apesar de toda a ajuda do poder público, o valor do auxílio ainda é insuficiente para as famílias desabrigadas. A família educandense, ela tem em média quatro membros, né, e a grande maioria tem seis pessoas na família. Então, com 300 reais, você não consegue alugar um espaço que permita uma dignidade de moradia. E mesmo após um mês, a ajuda continua a chegar. As famílias agora precisam de eletrodomésticos. Mas quando alguém traz roupa, a doação é bem recebida. Na realidade, eu sou de Tefé, tá? E com o coincidência de eu estar vindo para cá, eu aproveitei para trazer essas roupas que eu usava mais em solidariedade. As pessoas que sofreram essa tragédia. As doações podem ser feitas nos abrigos. A maioria está nas proximidades do local da tragédia, no Educandos. Tudo é bem-vindo nessa tentativa de reconstruir o sonho de amazonenses, que perderam tudo. Só não a esperança de dar a volta por cima. Uma tragédia realmente. O que foi dito aí é mais, por verdade, 300 reais. Não dá para alugar um quarto. Não dá para alugar um quarto e sala. Não dá para alugar. O mínimo de aluguel, a média de aluguel na cidade é de 500 reais. Tem que pagar ainda água e luz. Porque se nós formos corretos, corretos, a gente aluga uma casa e tem que pagar água e luz. O negócio de aluguel sem pagar água e luz, com água e luz embutido, tem gato lá no negócio. Então, é 500 reais no mínimo. 400 reais no mínimo, com 300 reais para uma família de seis pessoas, não dá. Não dá. A gente sabe que é a colaboração que a Prefeitura dá nesse momento de tragédia, nesse momento de tristeza que todas essas pessoas enfrentam, que todos nós enfrentamos junto com elas, porque sofremos junto com elas, essa desgraça toda que aconteceu lá no Educantos, mas 300 reais é pouco. Não tem onde. E ainda há mais 600 aluguéis. Você imagina, são 600 famílias. Encontra nessa cidade 600 aluguéis de 300 reais para poder abrigar essas famílias. onde, me diga, onde, onde que encontra? Difícil, só se eu acho que as pessoas alugarem uns quartos dentro de casa. E mesmo assim, um quarto para seis pessoas da mesma família, cinco pessoas, quatro pessoas, não dá. 11 horas e 44 minutos, vamos mudar de assunto. Vem aqui comigo, Chicão, vamos embora conversar com a banda 40 Graus de Amor. Tudo bom, Santinho? Chegasse, né? Chegasse, né? Chegasse. O Sonatinha chegou atrasado, né, Marcelo? Vamos cantar a música do Roberto Carlos, Chegasse, Cadê de Ferroba, em homenagem. Olha o Sonatinha. Né? Tantan. Tantan, Sonatinha. Não, Sonatinha é o pandeiro, o Tantan é tubo. Tua que é o Tantan. Renatinho. Tá bom, Renatinho, Tantan, Sonatinha tá no pandeiro, o Everton no violão. Trocou aqui. Trocou. Aqui botaram o violão, ó. Eu fiquei procurando, eu olhei e fiquei procurando o violão. Não é o violão, porque esse aí que tu tá segurando é o baixo. É o baixo? Não, esse aqui é o violão, né? É o violão. É o vazado. O pessoal não sabe nada, entende tudo, né? Que é o Marco Jandrini. Tudo bom, Everton? O pai do Ivan toca cavaquinho. É por isso que o Ivan já gritou aqui, é cavaquinho! É o palavrão que ele diz no final. Tudo bom, Marco? Tudo bom, Jandrini? Tudo bem, graças a Deus. Você não se apresenta aonde? Então, a gente vai amanhã, vai ter o bloco do 40 Graus de Amor, lá na piscina Antropical Hotel. Então, a gente já... Que boçal! Você tá convidada, viu, Marco? É, tá tudo bom, claro. Amanhã eu estarei de plantão aqui na TV. Estarei emitindo energias positivas pra vocês. Aqueles filhos da régua tão lá na piscina. E eu tô aqui de novo. Dá um foguinho aí pra mancinha curtir o 40 Graus amanhã. Não dá, gente. A gente tem que trabalhar. Não dá, né? Faz o seguinte, vocês também tão trabalhando, né? É, também, tá todo mundo trabalhando, né? Tá todo mundo trabalhando. É, é isso aí. Então, pois, a partir das 17 horas, amanhã, lá na piscina Antropical Hotel. Então, tá todo mundo convidado. Eu já quero fazer o convite aí. Pra quem ainda não tá sabendo, a cidade toda vai estar por lá. E todo mundo convidado. Cidade e região metropolitana. É, exatamente. Agenda de shows, Marcos. Então, o 40 Graus de Amor é um projeto que a gente faz, na verdade, a gente é focado no pagode retrô. Então, a gente faz eventos esporádicos. Uma vez um mês, às vezes a gente faz uma vez a cada dois meses, né? Vocês mesmos promovem esse evento? Exatamente. Ou se a pessoa quiser contratar vocês? O 40 Graus é uma banda oficial do evento 40 Graus Produções. Exatamente. Porque existe uma empresa chamada 40 Graus Produções e nessa empresa tem essa banda. Então, a gente só toca nos nossos eventos e abre sessão em algumas casas de show, de amigos, alguma coisa parecida. Na verdade, cada um aqui tem seu projeto. Essa é a verdade. O Sonato tem a hashtag 3, né? Renato também. Mas só toquei duas vezes. Além de empreender, ele é músico. Também toca com os meninos do João Vitor e Rodrigo, né? E eu também tenho a minha carreira solo. Então, a gente se junta pra fazer o 40 Graus de Amor. Que é um projeto que a gente se junta pra brincar de música. Tá show. Vocês ficam brincando, né? Muitos aplausos! É, os aplausos, telefone tem contato pra comprar o ingresso. Onde é que a pessoa compra? Renato. Então, os pontos de venda são no Açaizeiro, Vieira Alves, loja dos arco-íris de Manauara e Amazonas Shop e case fina no Vieira Alves também. Ó, já tá no quinto lote. No quinto lote. Tá vendendo bastante. Então, eu acredito que hoje os lotes também estão no quinto lote. Então, vamos correr aí e vamos curtir esse grande evento. Corre! Enquanto eu corro aqui pra pedir música pra eles, pra eles cantarem agora, pra gente fazer a passagem de bloco. A gente vai pro intervalo rapidamente. Você corre pra comprar o seu ingresso, porque tá acabando. O que vocês vão tocar agora? Vamos retrô, né? Vai lá. Vamos retrô, vamos relembrar aí. Vou demanter a tradição. Me dá aqui. A dor ainda está no meu peito, ah, nas ruas do meu olhar, fico a te procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, as duas caixas de batom, no casaco divisor, aquele bris de imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor e eu vou, eu vou até lá. Que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito, ah, nas ruas do meu olhar. Fico a te procurar, a dor ainda está no meu peito, ah, as marcas de batom, no casaco divisor, aquele bris de imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor e eu vou, eu vou até lá. Me liga, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor e eu vou. Eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá. Eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá.